Música Kairala Xanana Guzmão, a toque está um, né? Banheira sai orador principal e a programa GMN Fórum Hotema Tempo na Mudança e a Salão Multiosos Bebora Dili, quinta semana, né? Kairala Xanana, responsabilidade tem que actuir e a prática, onde haçai Estado-Russo e condição fragilidade, não há menos dependência da nação selo. Kairala Xanana Guzmão 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 E de tão ali é o processo mudança para a situação econômica, ou na B, e de reduz, cabem-nos nem nem estado de dependência para a região. A toda a economia nacional vai ser base fundamental, para a consolida independência política. Tirishanana, para o desenvolvimento da economia nacional, o Estado precisa e envolve o setor privado. O Estado não é salvado, sabe? A muito que o povo também, ou a sociedade civil, ou a intelectualidade, a matéria exigida, e a parte legal, a parte técnica, não na Bela Rua, ou o setor privado, no Rio Nacional. Mostra-lhe a quantidade, que há dois condições. O setor privado não se não, quase aquela era, vai vir a Itaú. Vai ver Timor-Lancelha começa a todo o interesse, deva lá o que batiste-se. Não ouvem, loram, mas que... Isso aqui. E de verdade é uma catacomentalidade empresarial, a firma Andiona, e a Timor-Leste, não é não há algo. Claro, isso aí é o que nós falamos. Então, o outro estado tem que nós, da última vez. Dados o seu ONG, Lajamuto, Cadatina, Timor-Leste, ralo importação, quase tocam Atos Lima, moibê número, exportação, Kikliu, tocam Rua Nolo. Leopoldina de Carvalho, Clementino Maia, Gemen.